E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou receber visita, mano. Aqui na minha casa. Essa daqui é a minha casa nova, eu me mudei tem alguns dias. Eu mostrei tudo aqui no canal a respeito dessa mudança. E pra quem acompanha aqui, tá ligado que eu tinha umas vizinhas lá na minha antiga casa. Eu conheci elas depois de um tempo em que eu tava morando lá. Teve um dia que elas foram lá em casa e a gente acabou se conhecendo. E aí eu pensei o seguinte galera, eu pensei em chamar elas pra vir aqui na nova casa de gravação do canal. Pra conhecer como que ficou e pra ver também a opinião delas, né? Eu sei que, mano, eu tô aqui na minha salinha de gravação agora. Elas acabaram de me mandar mensagem, falaram que tá chegando. E eu tô esperando aqui, mano. Porque eu quero ver muito o que elas vão achar da casa, tá ligado? Tipo, todo mundo que vem aqui em casa, eu fico ansiosão assim. Tá, mano, mas e aí? O que cê achou? Porque, mano, eu montei essa casa nova aqui com tanto carinho, então a gente acaba ficando ansioso, sabe? Tem algumas coisas ainda pra mim fazer, tá ligado? Tipo, colocar algumas coisas nessa parede, eu vou precisar puxar tomada. Mano, tá um rolo danado. Vou colocar mais coisas aqui também, tô esperando chegar uma plaquinha que eu comprei pra colocar nessa parede. E eu tô pensando em colocar mais coisas nessa vermelha aqui também. Deixa aí nos comentários aí ideias de coisas assim que vocês achariam legal eu colocar nessa parede. Deixa aí nos comentários que eu vou tá lendo tudo, beleza? E ó, não esquece de deixar o likeão também, né, mano? Pra ajudar a gente. Já arrebenta o dedo do like nesse vídeo. E vamos aguardar aqui as nossas vizinhas chegarem. Na hora que elas chegarem, eu vou lá receber elas e vamos apresentar a casa. Vamos ver o que elas vão achar. Ó, quem chegou. Oi, oi. Oi, Stephanie. Oi, Jack. Oi, Stephanie. Tava com saudade da gente, né? Oi. Tô mais com saudade do Jack do que de você, viu? Nossa, não tô valendo nada, hein? Nossa, pá. Hoje vocês vão conhecer a minha casa nova. Vocês devem estar com saudade, né? Porque eu já me mudei, né? Agora eu não sou mais vizinha de vocês. Pois é, ex-vizinho agora. Agora eu sou o antigo vizinho. Agora a gente vem aqui salquear. Deixa eu fechar aqui. Eu vou mostrar agora a nova mansão 021 pra vocês. Vocês viram que aqui pelo menos já tem mais grama, né? Sim. Na outra casa não tinha grama, né? Na grama dele, coitado, ele ficou bravo. É, será que você não pisou no cocô, não? Ah, eu não sei. Eu senti o negócio afundando. Pisar no cocô do Jack aí sem querer. Eu acho que não. Como que eu apresento a casa pra vocês? Eu fico com vergonha de apresentar assim, sabia? Ó, aqui a gente vai entrar pela cozinha. Porque a porta ali da frente tá trancada e perdemos a chave. Vai entrar? É. Ah, delay, né? De lei. A chave já foi perdida já. Ó, aqui é a cozinha. Vamos entrar primeiro pela cozinha. É aqui que você vai cozinhar pra gente. É, que você já entra na parte da comendo e tal. Quero uma janta de hoje, meninas. Eu quero uma janta? Eu tô com fome? Ah, você que vai fazer pra gente. Quem que é cozinheira aí? Quem que é a melhor cozinheira de vocês três? Vixi, eu não sei fazer nem almoço. São os convidados. De vocês três eu sou a melhor cozinheira? Aham. Vixi, é cozinheira. Eu tenho cozinheira pra fazer as fitness, querido. E quando casar? Eu sei. Só quando as fitness. Vai emagrecer na marra. Tem que casar com alguém que sabe cozinhar. É, não sei o jeito, né? É, aqui a cozinha não tem muito o que mostrar numa cozinha, né? Tem pia, geladeira. Lantinha. É. É tudo planejadinho, né? É bonitinho, né? É verdade isso? O que? Flor? É. É divertido. Não sei de onde vai parar essa flor, sabe? Ó, gente. Aqui é a sala de gravação. Essa é a melhor parte. Nossa, eu amei esse nerd, gente. Gente, ele dá pra apagar também. Eu vou chorar aqui. Nossa, apagar, ó. Fica tipo assim, ó. Gente, aqui. Nossa. E esse quadro, então? Aqui, ó. Aqui tá minha placa de 100 mil inscritos. A de um milhão. Lindo. E aqui um quadro que eu achei na internet, chave. E acabei comprando. Gostei dele. E combinou. Perfeito. Ficou legal? Ficou legal. Combinou. Ó, tem outro canto aqui também, ó. Que é pra, sei lá, de repente mexer no computador. Não, pra tirar foto. Eu não sei se eu gravo uma gameplay. Gente, também precisa tirar foto. Então, deixa eu ver, ó. Essa luzinha aqui é braba. Essa luzinha aqui, mano. É muito forte, mano. Nossa, ring light é top. Essa é muito forte. Mas é forte esses LEDs aqui, né? Eles são fortes, né? Eu acho que eles são até mais fortes do que suas próprias luzes aqui, sabia? Eu também acho. Porque o meu... Nossa, verdade. Eu tô no cego já jogado. Vocês acham que pra tirar umas patinhas aqui fica bom? Esse negócio aqui? Opa, tudo. Dá pra fazer um book aqui. Gravar vídeo dançando. Sim, muito tic-tocs. Mano, até hoje, rapaziada, eu não tive coragem pra fazer uma dancinha de tic-toc. Eu acho que talvez é que eu tente. Vamos ver. Não sei, mano. É que eu sou meio travado assim pra dançar. Então, é meio difícil. O que foi, Jack? O que você está olhando aí, cara? No que você está pensando? Ah? O que está acontecendo? Não quer nada com nada, né, mano? Rapaziada, aqui nesse ledzinho, mano, fica um efeito muito louco, tá ligado? Fica mais legal ainda, ó. Se pegar e apagar aqui. Deixa eu ver, eu vou mostrar pra vocês, ó. Se apagar aqui, ó. E aqui apaga, ó. Daí fica só essa luz, sabe? Olha, fica legal. E aí, ó, dá pra fazer aqui, ó. Peraí, nesse aqui no botãozinho. Coloca aqui, ó. É. Nossa! Aí, rapaziada. Nossa! Só faltou a casa de sol. Não, agora isso aqui... Meu, olha isso aqui, velho. Gente, calma aí. O primeiro mãe que vai fazer uma janta pra gente, depois a gente vai fazer isso aqui. Não, ainda bem que aqui, tipo assim, é ambiente de gravação, né? Porque, meu, se a pessoa fosse da churrasqueira, ia dar ruim, né? Ia dar bom. Ó, mas não acabou aqui não, velho. A casa é meio grande, vocês acham que, tipo... Talvez parece ser menor que a outra, mas não é. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Ó, aqui, ó, tem uma escadinha que desce pra parte dos fundos, né? Essa escada já dá pra descer de salto, por exemplo. É, ó, aqui é o meu quarto. Só minha cama tá uma bagunça, meu quarto tá meio bagunçado. Cheguei pra vocês conhecerem. É a bagunça dele, hein? Ó, tem um setupzinho de jogar ali, ó. Nossa, pode mudar, hein? Arrumar. Ai, que lindo! Eu pintei as paredes, hein? Você pintou? Você pintou? O que eu mais gostei ali foi ali, ó. Ali no computador, ó. Olha que louco que ficou. Sim, eu gostei dali. E ali dá pra mudar de cor também, igual o outro, sabe? Nossa, que top! A caminha dele arrumada. É, ó. O Jack tava deitado bem aqui, ó. O Jack tava enfiado ali. Bem aqui. Aqui é a sacada, ó. Aqui, ó. Tem uma sacadinha aqui, ó. Nossa, que delícia! Sim! Essa sacadinha é pra garagem. Que delícia! Vista pra piscina e tudo mais. Se a piscina fosse daqui, dava pra pular. É, então. Se fosse mais perto, né? Um pouquinho mais perto. Um pouquinho só. Vamos descer lá embaixo pra vocês verem? Vamos. Vamos agora aqui pra parte de baixo. A parte triste de aqui pra baixo é que essa escadinha é bem chatinha, viu? Eu confesso pra vocês, essa escadinha é triste. Olha, escada, 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 escada. Olha aí, espiral ainda. Escada, escada. Meu Deus! E eu gostei disso aqui. Aqui tem um simulador meu que tá parado. Tá sem a TV, sabe? A gente põe, eu pego de casa. Então, eu tenho que finalizar ele. Não, pega de casa. É, então. Pode ser, não. Traz lá, pega lá, pega lá. Que nem eu vou fazer um drift. Gente, esse quartinho aqui, meu, ele tipo assim, é um quartinho que, sei lá, coisa dos antigos moradores, sabe? Sei. Eu acho que era alguma coisa aqui, eu não sei. Rapaziada, ela perguntou que você precisa dar um filho. Essas plaquinhas aqui, ó. É dos antigos moradores, eu acho que era um salão, sabe? Você precisa dar uma filha, coisa aí, gente. Tem algumas plaquinhas ali. Ele vem fazendo um vídeo aqui, que é filho e tal. Bixi, eu tô fora, hein? Tô fora, hein? Então, gente, eu tenho uma surpresa pra mandar pra vocês, eu vou ser pai. Nem tão cedo, rapaziada, é isso. Ó, aqui, ó, é outra sala. Uma salinha pra, sei lá, fumar um narguile, né? Tocar um violão aí. Esqueceram esse violão aí, alguém. É isso que eu falasse agora. Algum indigente esqueceu o violão. Tem uma luzinha, aqui, ó. Sofazinho. Tem uma segunda sala, né? Ah, tem que entender. Tem, tem uma televisão. A gente leva a selada aí pra jogar. É, ué. Pode ser, ué. Vamos ver se ela é pilota, né? Ó, e aqui é o fundo da casa, ó. Cheguei pra vocês conhecerem. Ó, piscininha aqui, mano. Tem umas luzinhas ali, galera. Não sei se vocês tinham visto. Eu achei bem legal essas luzinhas aqui. Fica um climinha verde. Faltam o escorregador. É, então, o escorregador vai ficar na saudade. Sabe o porquê? É porque ele é grande, né? É aquecida? É, então. Não que eu esteja com frio, porquê, né? Mas, assim, é aquecida. Não, ela não é aquecida. Eu acho, né? Não sei, de repente. Fazer, não pode ser. Eu sei que daí ali ficou a garagem, ó. Já vai, ó, pra gente saber. Quem? Que vai pular? Eu não. Vamos valendo um pix? Ela tá com calor. A Jéssica vai pular na piscina valendo um pix? Valendo seu carro. Bixi, aí não, né? Aí até eu pulava. Aí eu também. Aí eu até eu pulava. Ó, a garagem ficou aqui, ó. Tem uma luzinha aqui automática. Tem meio bugada. Acenda! Acendeu a luzinha. Ali, ó, tem um espacinho ali pra descer, ó. Eu não tinha visto ele dourado. A gente não tinha visto ele dourado. Nunca viu ainda? Não, a gente não tinha visto. Como que não? Não tinha visto. A gente viu o fogo, ó. A gente nunca viu o André em Londrina acelerando? Não. Aí, o bichão ficou. Pode falar uma coisa? Combina mais comigo. Eu não vou fazer essa aposta de você pular na piscina valendo um carro. Gente, ó, o cabelo dourado combina muito. Ai, combina com tudo. É verdade. E aí, o que vocês achou? Eu achei. Maravilhoso. Eu achei. Muito espaçoso, enorme. Tem espação, né? Dá pra se perder aqui dentro. Já nem sim, mas... Não, é. Então, vocês acham que, tipo assim, é mais adequado pra gravar do que a última casa? O que vocês acham? Eu acho que sim é. A iluminação ficou muito mais legal. É, só que no fundo, né? Que tá um breu, né? A iluminação, aquela escadinha é do mal, gente. Aquela escadinha dá pra fazer umas coisas bem legais. O que que dá pra fazer? Desafios muito loucos. Meu Deus, por que que tu tá pensando? Alguém vai cair naquela escada, não. Alguém vai cair naquela escada, não. Alguém vai cair naquela escada, não. Alguém vai cair na minha gente. Seria eu. Eu tenho que ir de susto. Então, mas aprovou? Aprovado? Aprovadíssimo, linda. Aprovado, aprovado. Tá, muito aprovado. Muito top. Mano, aqui, ó. Fundinha. Eu quero ver, tipo, quando que eu vou inaugurar essa piscina. Vocês me ajudam, será? A hora que você aquecer ela. É, tem que aquecer. Não, mas tem que ser de dia, né? Agora não dá. É, de dia. Essa aqui, ó, piscininha, ó. Piscininha aqui, rapaziada. Tem que inaugurar ela. Então tá aprovado? Tá aprovado. Colocar a molha pra nós dar um top aqui no fundo vai ficar legal. Aí, ó, conhecer aí a casa. Aprovou, Stephanie? Aprovadíssimo. As Stephanas aprovaram. Aprovou, Jéssica? Eu aprovo esse cantinho pra você fazer o churrasco pra gente. Vamos fazer um churrasco ali também. Vamos ver. A Jéssica tá animada, né? Pelotaca, Pelotaca, fazer carne. Aí sim, Jéssica. Nem que eu como carne, né? Mas só o fato de ter um churrasco. É isso, né, rapaziada? Eu vou mostrar mais um pouco aqui pra elas. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam também dessa casa nova aqui. Eu vou estar lendo o comentário aí de vocês. Se inscreve aqui no canal. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Manda o canal aí pra todo mundo que logo, logo a gente vai estar atingindo aí 14 milhões aqui no canal. Beleza? Bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. E é nóis, valeu e fui!